Vamos conhecer o presente de Ano Novo que o presidente Jair Bolsonaro deu aos brasileiros. No dia 31 de dezembro vieram os vetos da LDO a público. E nós vamos mostrar aqui alguns vetos, inclusive, que não foram dados pela imprensa. Então é importante dizer o seguinte, o governo alterou 24 trechos da LDO federal e modificou e acabou com 58 vedações a contingenciamento de ações orçamentárias. O que é o contingenciamento? É o congelamento daqueles recursos, que enquanto eles estão congelados, eles não podem ser aplicados pelo governo. Então o que o governo está tentando fazer é o seguinte, como ele sabe que a situação econômica é ruim e que a arrecadação possivelmente vai ser afetada, ele já quer poder contingenciar esses recursos para essas áreas. E aí ele não depende mais do Congresso Nacional. É exatamente isso que ele fez. Então nós vamos mostrar aqui uma série de contingenciamentos que o governo federal pode vir a fazer agora em 2021, para que vocês vejam e entendam as questões que estão vinculadas a isso. Então, os principais vetos eu coloquei aqui numa pequena apresentação para facilitar. Primeiro, briga é com o Rodrigo Maia, que é a limitação de empenho que ele vetou, dando poderes à Fundação Nacional de Educação, a Fundação Nacional de Saúde, ao DENOX e à Companhia de Desenvolvimento dos Vários de São Francisco e do Parnaíba, para que os seus diretores, e não ministros, façam o contingenciamento se for necessário. Então a primeira coisa que ele vetou, porque isso aqui foi criado pelo Centrão e com o apoio do Rodrigo Maia para quebrar o Bolsonaro, especialmente o ex-ministro da Educação, que foi para os Estados Unidos, o Wendtrop. Depois a questão também que ele vetou dos restos a pagar para a questão da educação. Se isso entra no cálculo da educação, do gasto efetivo ou não. Um segundo, um outro ponto que eu achei um absurdo, é um relatório anual da execução orçamentária do orçamento mulher. Quer dizer, o que foi gasto das ações que tem no orçamento federal para mulher? Então é um absurdo, porque a construção diz da transparência, com o princípio. Depois, também para saneamento. Então, essa coisa que deverão ser alocados recursos na área de saneamento, seus planos e programas também foi vetado. Depois, aqui nós temos as 58 ações. Eu vou destacar algumas, porque é muita coisa. Então, você tem demonstrativo de investimentos para a área da educação, vinculado ao Plano Nacional da Educação, foi vetado. Depois, demonstrativos para obras e serviços, que estão atrasados, paralisados, que isso hoje o Tribunal de Contas da União faz. E isso aqui existe para que se combate o desperdício de recursos na União. Depois, também demonstrativos para os gastos com primeira infância, a criança e o adolescente e violência contra as mulheres. Ou seja, né? Depois nós vamos pegar aqui uma série de ações para... que podem vir a ser contingenciadas agora para a ciência e tecnologia, para o combate à pandemia e o combate à pobreza. Ou seja, no momento que o desemprego chega a 14 milhões de pessoas, e a Unicef mostra que dobrou o número de pessoas com fome no Brasil, ele vai permitir o contingenciamento, ou seja, o corte de recursos para o combate à pobreza. Para aquisição e distribuição de alimentos à população vulnerável, para programas de reforma agrária e agricultura familiar que beneficiam as comunidades indígenas e quilombolas, combate ao desmatamento, programa de reforma agrária, para aquisição de alimentos e para demarcação das terras indígenas e remanescentes de quilombos. Então, depois, nós temos uma série de gastos aí, que ações vinculadas à alimentação escolar, ao Fundeb, à educação infantil, ao Sistema Único de Assistência Social, à educação profissional e tecnológica, enfim, tudo isso está ao SUS, ampliação e acesso à população do SUS, isso também está sendo contingenciado e pode vir a ser cortado, enfim, aqui de maneira geral. É até o controle da população animal, né? Também, exatamente, entra aqui a produção e distribuição de vacinas contra o COVID-19, imunização, ele vai lá e permite o contingenciamento, e também a transferência de renda, que atinge programas importantes como o Bolsa Família. Então, pode contingenciar recursos do Bolsa Família. No ano passado, ele já fez isso, até o Supremo Tribunal Federal ficou indignado e mandou reverter essa situação. Depois, programas de empregabilidade, de mobilidade urbana, de moradia digna, inclusive o Minha Casa Minha Vida, que nós vamos ver mais à frente, e os programas do Fundo Nacional do Idoso, então, até para os velhinhos, ele está seguindo o Bolsa Odória, está cortando para os velhinhos aqui, né? Então, na cultura também vai se cortar, para a acessibilidade, para as pessoas deficientes também, então, para a cultura vai no Museu Nacional, no Fundo Nacional de Cultura, na Política Nacional Cultura Viva, para o setor audiovisual, é um absurdo, né? E depois você tem todas as despesas vinculadas à prevenção e combate, controle, do desmatamento, queimado, incêndio forestal, que ele também vai permitir cortes, para microempresas, empresas de pequeno porte, para ações destinadas à promoção e igualdade de gênero, no enfrentamento da violência contra a mulher e contra os defensores de direitos humanos, e a despesas destinadas às ações destinadas à fiscalização e sustentabilidade das terras indígenas. É um verdadeiro desmonte. E por que ele está fazendo isso? Isso que eu acho que é o mais importante. Ele alega que ele não quer permitir que os deputados e os senadores digam quais são as políticas públicas que devam ser implementadas. Ora, o Congresso tem esse direito dado pela Lei de Responsabilidade Fiscal, certo? Eles estão cumprindo a Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, definir políticas públicas também compete ao Congresso Nacional, por isso que nós elegemos os representantes. Nós não queremos um ditador em Brasília, nós queremos alguém que ouça as demandas da população. E o segundo motivo é se adequar à PEC do Teto. No final de dezembro, sai essa notícia no Jornal Folha de São Paulo, que está lá, que o governo pretende cortar 20 bilhões de reais de recursos para implementar a PEC do Teto, quer dizer, para garantir que ela ocorra. Então, por trás de todos esses vetos de Bolsonaro, estão cortes que vão ser realizados no próprio orçamento que vai ser votado em fevereiro, porque ele está permitindo esses cortes, certo? Então, isso é um dado muito importante que a gente deve sempre levar em consideração. Procurei fazer um painel aqui de todos os vetos, são muitos vetos, mas eu acho que vou conseguir fazer esse painel. Muito obrigado. Obrigado. Se inscreva no canal